O meu pai, ele é social-democrata. Nossa, ele vai ficar com muita raiva de eu falar isso. Porque ele não se considera social-democrata. Ele fala que ele está. Mas, assim, a minha politização, ele veio por causa do meu pai, assim. Que é uma pessoa que, cara, eu tenho muito orgulho do meu pai, assim. Você pega a história da minha família, no geral, é uma história muito complicada, assim. A gente é sempre muito esse espaço de estar entre lugares, assim. Tipo, eu não sei se a galera tem noção da dimensão do que são as roças em Minas Gerais. Assim, latifúndios gigantescos. E meus avós, meu biso, inclusive, um puto orgulho dele. Tanto meu bisavô, quanto minha avó e meu avô, eles viviam num sistema quase feudal. Eles trabalhavam e eles não recebiam nada. Eles só podiam ficar com parte do que eles produziam. Então, o dono da fazenda, né? O dono do latifúndio ficava com tudo que eles faziam e produziam, e vendiam e conseguiam dinheiro. Em troca, eles só podiam ficar com, sei lá, parte do que eles produziram, entendeu? Pra se alimentar. Pra se alimentar. Olha aí. Então, assim, é muito perrengue. Tanto que, assim, eles moravam em Madeirite. E, por isso, meu avô, minha avó, meu biso, tudo morreram de... Aquela doença do barbeiro. Ah, tá ligado. E aí, o que acontece? O meu avô, ele vira arrimo de família com 11 anos de idade, porque meu biso morre e meu biso, assim... Depois, quero falar um pouco sobre a história dele, porque ele é muito, um cara muito foda. E aí, meu avô cria os filhos, os irmãos, quer dizer. E aí, ele casa com a minha avó e vem pra cidade. Eles vêm pra... Tentam vir pra Belo Horizonte. E não conseguem ficar em BH, porque tudo é muito caro. E aí, a opção que eles têm é subir pra favela, que é onde que meu pai nasceu. E aí, a gente vai pra Ribeirão das Neves. Ele passa, meu pai passa a vender quadro com 14 anos de idade e coxinha. Porque minha avó fazia umas coxinhas muito gostosas, tá ligado? Todo mundo fala, eu não conheci ela. Mas falam. E, assim, é... E ver de perto, assim, essas contradições do tipo... Minha avó era analfabeta. E meu avô tinha estudado até a quarta série. E o mais bonito, assim, eu vi meu avô formar no EJA. Que da hora. Porque meu pai deu aula pro meu avô, assim. Então, tipo, é a história mais bonita da minha vida, assim, é essa. Ver o dia que eu vi na formatura do meu avô, assim. E ele virou poeta com 60 anos, mano. Olha isso. É, tipo, é muito, muito da hora. Que foda. É, o seu pai, eu vi no Twitter que tava sendo acusado esses dias, né? De... O que que era? De ser burguês ou coisa do tipo? Ser verdeiro, né? Não, eles falaram assim, que meu pai era privilegiado. E aí, é uma coisa que a gente tem que debater de privilégio, cara. Meu Deus do céu, mano. E por quê? Porque em 2016, meu pai, ele deu aula a vida inteira na prefeitura e no estado. E em 2016, meu pai passou no doutorado. No doutorado não, passou pra dar aula da UFMG. Meu pai hoje é um professor da UFMG. Eu tenho muito orgulho disso. E, assim, aí a galera pirou, assim, porque alguém, entre aspas, descobriu, sendo que, tipo, vários vídeos do meu canal, eu falo sobre isso. Tenho vários vídeos com ele e aí começaram a falar, tipo, ah, ela fica falando que ela é de quebrada, mas o pai dela é professor universitário. Tipo, velho, meu pai, ele fez um doutorado, assim, no bairro Esperança, em Ribeirão das Neves. Tinha quatro cômodos à casa, era telha de amianto, o banheiro ficava fora da casa. E, cara, eu tenho muito orgulho do meu pai ser professor universitário hoje, sabe? Eu acho que é muito importante, assim, uma pessoa que dedicou a vida inteira pra educação de jovens e adultos. E isso não muda o fato que eu sou periférica, né? As minhas construções são todas na periferia. Mas aí a galera querendo desmerecer, né? Toda a carreira, não só do seu pai, como a sua também, tá ligado? Sempre, mas sempre, sempre aconteceu, é um negócio bizarro. As pessoas estão sempre buscando qual que é a próxima contradição, o que eles estão fazendo de errado, e eu fico tentando entender de onde que sai essa motivação pra ficar defendendo, sabe? Tipo, defendendo o burguês, será que é o sonho de ser um dia, qual é que é, sabe? Mas eu acho que tem essa vibe de não só ser o sonho, porque eu vejo isso muito com aquele barato de quando você vem da periferia, e aí você consegue um pouquinho de ascensão na sua vida, a pessoa, ela aponta o dedo pra você e fala, ô, ó lá, virou burguês, ó o playboy lá. E esse fica tipo, mas mano... Traiu o movimento. É.